Ai, Takan. Hum? Olha, a gente... Sei lá. A gente tem que buscar novas coisas, cara. A gente não pode ficar aqui. Bem... Na verdade, esse aqui é o nosso melhor lugar. Só que... A gente tem que achar coisas novas pra sobreviver. Eu consegui bastante comida. Só que tem um problema nisso. Que? Qual o problema? Que to... Quase todas estão... Estão, tipo... Na beira do vencimento. Então, a gente vai precisar buscar mais... Luizão! Tem gente, tem gente aqui. Tem gente. Esconde, esconde, esconde. Esconde, esconde. Esconde aqui, atrás da árvore. Calma, que tem... Zumbi aqui. Tá, pega as armas. É alguém? São... São quantas pessoas, você viu? Só uma. Eu vi uma. Só uma? Não sei se tem mais. Calma. Tem um cara ali, tem um cara ali. É esse mesmo. É um cara mesmo, olha. Vamos indo... Pera... Quem... Quem são vocês? Quem é você? Cara, me dá um motivo bom pra eu não te atirar agora. Vocês... Vocês estão com aquele... Goten? Não. Goten? É um cara de chapéu? É. Não. 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 Me dá um bom dia pra eu não te atirar agora. Calma. Vocês viram um helicóptero passando por aqui? Helicóptero? Eu tava ficando maluco. É. Um helicóptero... Ai, caramba. Eles têm... Eles... Tudo isso pode... Pode acabar. Eles quem? Eles quem? O... O Goten... Acho que é um... Um doutor. Um cientista. Não sei. Um militar. Eles... Eles conseguem. Eles vão conseguir acabar com tudo isso. A gente precisa encontrar eles. Cara, você tem algum envolvimento com algum deles? Eu já me encontrei. Você é amigo deles? Eu já esbarrei com eles, mas... Não. Não é amigo. Ó... Um deles ficaram pra trás. Eles... Ó... É assim... Ai, como que eu posso explicar isso? Eu ouvi eles falando que... Tudo isso pode acabar. Eles... Podem... Curar. É. Luizão. O mundo pode voltar a ser o que era. Uma cura, Luiz. Calma aí. Só que a gente precisa encontrar eles. Calma, calma. Eu tentei falar com eles, só que eles... Me mandaram embora. E... Calma, se acalma, se acalma. Olha, cara. Eu não sei se eu posso confiar nele, Cam, mas... Tá. Olha. Olha... Na minha sincera opinião... Eles tavam com... Da última vez que a gente viu, eles tavam com três. A gente tá com três também é uma boa. Eu não quero me machucar. Tem um grupo. Eu não quero machucar vocês. Eu não quero... Eu só quero tentar... Achar minha família. Tá. Você tem um grupo? Não. Olha... Eu tô sozinho esse tempo todo, desde que começou. Então, olha. Vamos fazer o seguinte, então. Me mostra... Você tá falando do Gutem, né? É. Isso. Ó... Um deles ficaram pra trás. Aquele Garcia. Ele é um cara perigoso. Ele... Ele disse que me ajudaria. Só que... Ele me... Esfaqueou e me... Manteve preso. Só que eu consegui fugir. Você sabe a localização deles? Logo no começo. Sim. Eles foram em direção ao sol. Então, tá. A gente vai ter que usar o nosso carro, Khan. É. Ele tá lá atrás. Vamos pegar. Olha, eu não sei se eu posso confiar em você ainda. Mas eu vou ficar de olho. Entendeu? Se você tentar atrair a gente. Eu não vou hesitar em meter esses... Esse negócio na sua cabeça, tá? Tá. Então, olha. Eu vamos. Você mostra pra gente, então? Tá, eu mostro. Então, beleza. Vamos pegar o carro. Foi por ali. Então, vamos pegar o carro e vamos. Vamos pegar o carro. Tá, galera. Sai do caminhão. Já? Tá. Uhum. Bem. É melhor a gente sair, porque senão a gente vai chamar muita atenção. Era por aqui mesmo, Gabriel? É. É por aqui. Eu tenho rastreado eles. Eu vi eles saindo de helicóptero. É. E outra. Vamos tomar cuidado. Tem muitos zumbis. Sem atirar. Sim. É. Se a gente atirar também, além de chamar a atenção dos zumbis, a gente... Ainda chamaria a atenção dos caras. Então, vamos nas armas mais tranquilas. Que não fazem barulho. Ó, tem um... Que isso? Ah, tá. Foi a flecha. É. Isso aqui não faz tanto barulho. Então, não tem muito problema. Ó. Tem ali. Calma, calma, calma. 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 Sobe nas árvores. Sobe nas árvores. As árvores? É, sobe. Tá. Vem, vem. Tá. Agachado. Não... Eu não consigo. Calma. Aqui, ó. Vem. Segura. Consegui. Boa. Isso, boa. Vem. Tá, o carro já foi. Calma. Aqui. Vem. Ai. Cuidado, galera. Calma aí. O carro já foi, mano. O carro tá aqui ainda, velho. Calma. O carro já foi, mano. Então, ele saiu do carro. Ah, o Garcia tá ali. Calma. É Garcia o nome dele. É Garcia? Garcia. Você já encontrou ele, né? É um de vermelho. Ele me prendeu. Ele é um maníaco. Não é um de vermelho? É esse mesmo. Luizão, é o que a gente atirou na barriga. Ai. Esse cara ainda tá vivo. Que desgraçado. É, eu me pergunto como. Agora eu quero matar ele. Calma, Luizão. Calma. Ó. Vem comigo. Vem por aqui. Por aqui é o lugar mais seguro. Pera, isso daqui é um... É o que? É um laboratório ou hospital? É um hospital. Caraca, isso seria bom pra você, cara. Eu já trabalhei aqui. É sério? Aham. Calma. Calma, calma. Recua, 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 Luizão. Eita. Eles tão ali. Pera, eles quem? Só, só ele. Só ele. Na verdade. Só o quê? Ó, vamos tomar cuidado, tá bom? Calma. Cês querem tentar sequestrar ele e tentar achar informação? O plano vai ser esse? Eu acho que é uma boa. Calma. Deixa eu ver. Ó. O Garcia, ele tá... O que eu vi, você é o líder, então você que... Tá. Vamo lá. Calma. Ah, ele tá subindo. Tá. Ai. Boa, 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 Luizão. Droga. Tá, a gente tem que subir. A gente tem que subir também. Vamo. Tem gente aqui? Ai, ferrou. Tem, 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 tem. Ai. Calma, calma, calma. Cuidado, cuidado. Ai, tá, calma. Calma, tem gente aqui, tem gente aqui. Não, é zumbi, é zumbi. Ai, droga. É zumbi. Onde você tá? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ai. Calma, vamo subir por aqui, ó. Vem aí. Ele tá aqui, ele tá aqui. Calma. Ele tá embaixo? Tem zumbi aí, tem zumbi aí, tem zumbi aí. Cuidado. Ai, tá. Calma. Fecha a porta, fecha a porta. Tá, sobe. Não dá, essa porta não fecha. Calma, eu tô subindo na escada aqui. Ai, aqui tá, aqui tá, aqui tá entreditado. Ai. Ai, fio. Vai com calma. Tá. Meu Deus, tá aqui, aquele zumbi gigante. Tá, calma. Calma, corre, Luizão. Ai. Cuidado, cuidado. Ai. Calma, ai, tem, tem. Calma, calma, calma. Tem um, tem outro cara ali, é um cara que eu nunca tinha visto antes. Calma. Deve ser o novo integrante do grupo deles. Ah. É o Goten. Eu já esbarrei com eles. É o Goten? Pera. É aquele cara. Ai, ai, toma um tiro. Por que eu deu um tiro no olho? Você deu um tiro no olho dele? Dei. Provavelmente sim. Droga. Ai, a gente vai ter que subir. Ai, aqueles cachorros. Ai. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, tá. Eu vou subir. Eu vou tentar subir aqui. Calma, Luiz. Luiz, olha aqui em cima. Ai. 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 Consegui acertar tiro. Consegui acertar tiro. Se eu consegui visão deles, eu consigo acertar um tiro. Ai. Vocês tem alguma arma que é muito potente, tipo uma sniper? A distância? Eu tenho. Não. Ai, é verdade. Você tem uma sniper. Olha. Tenta acertar, cara. Você vai dar muito dano neles. Provavelmente é bater. Se eu conseguir. O Khan tá... Ai. Eu tô em cima. Tô muito em cima. Você não tem noção. Ai, tá. Calma. Eu e o Gabriel tamo aqui por baixo. Por trás. Ai. Ai, calma, Luizão. Ai, caraca. Desculpa. Ai. Quase me acerta. Ai. Pelo menos eles não sabem que a gente tá aqui. Que você tá aí. Isso é importante. Calma. Tem zumbi aqui dentro. Cadê? Cadê eles saíram? Eles saíram. Eles não tão mais ali não. Provavelmente eles tão vindo pra cá. Ai, ferrou. Calma. Olha, cara. É importante se a gente conseguir, sei lá, pegar algum deles. Seria muito bom. Luizão. O quê? Tem um helicóptero aqui em cima. Um helicóptero? Sim. Você sabe pilotar? Não. Ai, que droga. Eu sou um médico, cara. Não um piloto. Provavelmente só algum militar, alguma coisa assim. Saberia. Pera, eles não estão lá. Ai, onde é que eles tão? Que droga. Eles podem vir aqui pra cima. Vou estar esperando. Calma. Pera. Achei algum lugar que eu possa subir. Sobe as escadas, Gabriel. Eu tô aqui com o Khan. Tá, eu tô indo. Tá, calma. Olha só. Vamos fazer o seguinte. Aqui, aqui, aqui. Ai, eu tô sangrando. Você tem que ir médico pra ele ou... Tem, tem. Eu tenho um aqui também. Ah, tem? Vamos lá, Gabriel. Ó, eles tão ali. Ali é onde? Calma, calma. Dá cobertura, dá cobertura. Ai, que droga. Tá. Calma. Eu não sei onde eles tão. Tá, eu ainda tô sangrando, mas não é nada... Ai. Ai, acertou a minha perna. Dá licença, dá licença. Calma. Droga, eles tão aqui, eles tão aqui. Sobe, 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 sobe. Olha, cara, se a gente quiser sair daqui, a gente vai precisar tá lá embaixo. Não vai dar pra fugir pelo helicóptero, então a gente vai ter que descer, gente. Cara, isso foi tiro de... Sniper? Vem, vamos descer rápido. Vamos descer correndo, vem, vem. Vai, 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 vai. Tá, 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 tá. Desce, desce. Olha aqui! Ah! Ah! Ai! Coi, coi, coi. Caramba. Que? Tô descendo. Vem, vem, vem. Vai, vai, desce. Desce, desce. Ai, que droga, é ele que eu quero, ele que eu quero, eu quero pegar ele. Calma. Vai, 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 vai na frente. Calma, vamos, vamos descendo, vamos descendo. Ai, droga. Desce minha perna. Luiz, eu tive uma ideia. O quê? Vamos sequestrar o Garcia. É isso que eu quero, cara, a gente vai ter que sequestrar ele. Ai... Mas como a gente vai fazer isso? Esse é o problema. Porra, cadê eles? Eu não sei onde eles estão. Cuidado, não coloca a cara. Não coloca a cara. Não, eles estão lá em cima. Eles estão lá em cima. Calma. Vocês tem embandagem ou alguma coisinha? Só pra mim parar os... Eu tenho, tô. Cadê você? Aqui atrás. Ah, tá. Pode contar comigo em questão de medicina. Ah, valeu. Ai, tá. Eu consegui subir a um lugar que pode ser bom aqui. Calma. Ai... Onde você tá? Tô aqui na porta. Me viram, me viram. Cuidado. Calma. Ah, tem uma escada. Como que você subiu aí? Pega pelas cercas. Sobe pelas cercas. Eu não sei onde eles estão. Ó, eles estão no estilo de... Sei lá... Recepção. Ó, Biel. Sobe aqui, ó. Vem. Ah, tá. Calma. Isso, agora sobe nesse... Achei eles, achei eles, achei eles. Cadê? Eles estão aqui. Eles estão aqui. Calma. Entra aqui comigo, gente. Sobe pelas escadas. Vem, meu. Aqui. Tá. Tá. Ai. 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 Calma, calma. A gente vai encurralar eles. Eu vou pegar 12. Eu vou pegar 12. Eles vazaram. Eles vazaram. Ai, que droga. Como é que a gente vai sair daqui? Eles estão lá embaixo, eles estão lá embaixo. Calma, a gente... A gente tem que descer, a gente tem que descer. A gente vai arrumar dentro de ele. Taa... Vamos, 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 vamos. Ai, que vocês! Cadê você? Aqui embaixo? Queijo! Tá bom, ativa eles! Tira! Tô infeliz! Tô infeliz! Tô infeliz! Meu Deus, corre, corre, corre! Ai, tio! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Pessoal, guarda esse zumbi! Ai, cuidado, cuidado! Os tiros... Os tiros devem ter... O tirão é uma pessoa boa não, cara! Droga! Ai, galera... Bruno, o carro tá onde? Meu Deus! Ele tá na rua, ali na frente! Meu Deus, corre! Corre! Vem, Brian! Vem, Brian! Vem, Brian! Pega ele! Você vem! Você vem comigo, seu desgraçado! Ai! Vamo logo, Garcia! Vazem daqui! Vamo! Cadê o Garcia? Cadê o Garcia? Cadê o Garcia? Cadê o Khan? Khan! Khan, me dá uma bandagem, Khan! Você vai ficar aqui! Não se mexa! Não mexa! Ai! Cuidado, cuidado! Droga! Droga, eles me acertaram! Eles me acertaram! Botem em vista, seus desgraçados! Vocês vão morrer! Eu não vou te... Eu não vou te perdoar pelaquilo, Goten! Não vou! O quê? Você vai morrer, cara! O que eu preciso? Preciso de um kit! Urgente! 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 Kit médico! Eu só tenho mais um! Tenga pro Bruno! Khan! Me dá uma bandagem, Khan! Me dá uma bandagem! Não tenho bandagem mais, cara! Kit médico! Eu tenho um kit, eu tenho um kit aqui! Vem cá! Tô precisando! Obrigado, eles tão tirando! Me dá, me dá, me dá o kit! Vem! Vem! Dá o kit, dá o kit, dá o kit! Calma, calma, calma! Aqui! Tá, obrigado! É, cara! Vocês já foram um cabelo! Você, não ouse tentar nada! Se tentar, eu meto uma flecha na sua cara! Vai! Dá o kit, calma, calma! É, qual é o seu nome? Cala a boca, cara! Você já me conhece! Ah, é verdade, Garcia! É Garcia! O maníaco! Ele me prendeu! Ah! Sem nenhum motivo! Vem, Biel! E aí, cara? Não tem muito como falar se a gente... Se ele é maníaco ou não Eu só falo com o líder Olha só Ele tá do seu lado Então cara Você tá ferrado Jamais Seus amigos não vão te buscar Eles te deixaram sozinho Para você morrer na praia Cara A gente não tá numa praia primeiramente E segundo Eles me deixaram Que eu sozinho vou acabar com você Muito engraçadinho Muito engraçadinho Tá Luiz deixa eu falar com ele agora Pode falar com ele É Garcia né Exatamente Desculpa pela ignorância do Luizão Mas Então você tá com eles Obviamente eu tô com eles E última coisa Luizão Pode não ser hoje Pode não ser agora Pode não ser semana que vem Mas eu juro que eu vou te matar Ai cara Agora você tá ferrado Eu vou te levar pro santuário Calma Luizão O que? Garcia levanta Vem comigo Vamos lá Vamos nós três Cara Você tá sendo muito mole com ele Você não pode ser mole É Ele é inimigo Você já é durão Mas é o que eu disse Eu não tenho Vontade de matar ninguém Só vontade de sobreviver Então vai É a gente não é assassino também Olha cara O que você tem a dizer pra ele? Vocês são malucos Olha você vai vir com a gente Vem com a gente Eu vou mas Senão eu vou ter que usar forças Brutas Tá ligado? Eu vou ter que meter esse bastão Na sua cabeça Vai Não tem muito o que eu fazer Então vem Não Pera aí Antes disso Dá suas armas Tá assim Tá descarregada Fica tranquilo Eu não ligo não Dá as armas E essa faca no seu bolso É verdade Dá faca também Tá bom Tá tudo aí Rapidinho Só pra mim testar o negócio desse artigo Caraca Carma boa Eu quero todas de volta depois Só pra deixar claro Você tá brincando comigo né Dá faca aí Querer tudo de volta Dá faca também É lógico É lógico E se vim algum zumbi Ou coisa assim Aí você morre Não Morre não Eu preciso Daí Ah maldito A gente tem muita pergunta Pra fazer pra você Vambora Vem Sobre uma Pura Cara você já tem uma arma aí Eu sei que você tem Dá ela aí Não tenho Eu só tenho três armas atualmente Não tem não tem Não tem nada Vai anda